Bom ano, tudo bem com vocês? Animados aí para começarmos a nossa unidade 4 de Geografia? Que legal! Mas antes eu gostaria de falar, né? Especialmente para vocês que foram muito bem na avaliação de Geografia da unidade 3, parabéns! E vocês que não conseguiram a média esperada, aqui vai uma dica, hein? Veja as videoaulas quando você estiver estudando para a prova, leia o conteúdo e não esqueça, né? Faça as atividades e a correção. Todo esse processo vai ajudar você a compreender, aprender e tirar total na avaliação. Fica a dica! Agora nós vamos começar a unidade 4 e assim que nós terminarmos o estudo dela, vamos também fazer uma avaliação. Fazendo uma avaliação de cada unidade fica mais fácil para você. Vamos então? Começando aí! A unidade 4 nós vamos falar sobre a litosfera e também sobre os agentes, né? Responsáveis pela formação do relevo. Nós já aprendemos na unidade anterior que a litosfera é a camada, então, deixa eu mostrar aqui para vocês, né? É a camada que fica, deixa eu mudar com o mouse, ó, vamos lá então. Oi! Eu tinha deixado já escolhido aqui para a gente começar, mas a camada mais externa da superfície terrestre, tá bom? Tá lembrado aí então? O slide das outras aulas vai demorar um pouquinho. Aquela camada mais externa, tá lembrado? Eu tenho o núcleo, interno e externo, o manto e a crosta. A crosta, que é a camada externa, é composta então pelo que chamamos de a enosfera e a litosfera. Sendo a litosfera então a camada sobre qual nós estamos, né? Onde vivemos e onde também encontramos o relevo. E o que é o relevo? Já ensinei para vocês, né? Uma forma bem simples de você compreender o relevo. Relevo é a aparência da superfície. Mesma forma, quando você quer ver sua aparência, você fica em frente a um espelho. E você vê lá, como você está fisicamente. Quando eu quero reconhecer o relevo de um lugar, basta eu fazer isso. Olhar, observar como é a aparência daquele lugar. E a gente precisa lembrar que os lugares, eles nunca são iguais. Podem até ser parecidos, mas iguais nunca. Quando viajamos, a gente percebe mais claramente essas diferenças de relevo. Às vezes andamos por uma rodovia que está em uma região bem plana. Outras vezes a gente passa por lugares montanhosos, com uma estrada curva, sinuosa. Então, relevo é a aparência de um lugar. Mas como este relevo foi construído? Ah, está lembrado? Falamos que o relevo foi construído a partir da força interna produzida no núcleo. E essa força, sendo jogada para fora, formou com três, olha só que interessante, três atividades. O vulcanismo, o tectonismo e os terremotos. Tudo isso, vulcanismo, tectonismo e terremotos, são três atividades que são produzidas no interior do planeta. Por isso, veja, nós vamos então observar essa imagem aqui e aí a gente começa a estudar um por vez desses três elementos que eu acabei de citar. Olha para mim essa imagem. Dá uma olhadinha. Não é um lugar bonito? Você está vendo uma praia, está bem claro, né? Agora, veja do seu lado direito que eu tenho uma cadeia aí montanhosa, uma área, eu não diria ser tão montanhosa, uma área em relação ao nível do mar. Lembra que a gente usa o nível do mar para medir as alturas dos lugares. Você vê que em relação ao nível do mar está mais elevado. Mas eu quero que você observe que, olhando para a foto aí da praia, parece que o planeta está meio que estático, parado. Não está acontecendo nada. Mas veja o que eu escrevi abaixo. Embora ela nos pareça uma imagem estática, eu tenho provas nessa imagem de que o planeta vive uma constante transformação. Então, consegue olhar e me dizer onde eu vejo tão nítida essa transformação? Muito bem, vocês responderam certinho pela cadeia mais elevada aí, que onde provavelmente existia uma área mais montanhosa de morro. Áreas de morro, porque numa classificação em relação à altura, eu tenho os morros, eu tenho depois as serras, eu tenho as montanhas. Aqui, você vê que uma área mais de morros. Mas você vê nesse desenho que o topo desse morro já está todo gasto? Isso, nessa unidade a gente vai falar sobre os elementos que acabam fazendo isso, mudando a aparência do relevo. Vamos lá, então? Vejam, o relevo, então, que é a aparência da Terra, foi consequência de três atividades que eu já falei. E eles aparecem aqui no slide, ó. Tectonismo, vulcanismo e terremoto. Então, como o tectonismo, o vulcanismo e os terremotos são resultado da força interna produzida lá no núcleo, e que vem para a superfície, nós vamos chamar essas três atividades de agentes internos. Repete comigo? Agentes internos, por causa da força que é produzida de dentro para fora. Então, tudo que nós vamos ver agora é produzido no interior do planeta, e nós vamos sentir aqui na superfície, tá? Mas a força é interna. Daí, nós vamos chamá-los, então, de agentes internos, ok? Quais são os agentes internos? O tectonismo, o vulcanismo e os terremotos. Vamos agora ver um por vez. Aqui, só um desenho para você entender, olha lá. O tectonismo está relacionado com o nome placas tectônicas. O vulcanismo lembra-nos do vulcão. E o terremoto também não é difícil de lembrar. Vamos começar pelo vulcanismo? O vulcanismo, já estudamos lá na unidade anterior, que é quando você tem a energia lá do núcleo concentrada, produziu tanta energia, lembra igualzinha a panela de pressão, muita, muita energia, a energia tem que ser o quê? Ela tem que ser eliminada. As explosões ocorrem? Ocorrem, mas é eliminando essa energia. Então, essa energia chega a partir de rachaduras, que a energia faz entre as placas tectônicas, racha, e com aquela força, quando rachou, vem um magma junto. Olha o esquema que está aqui no slide. Geralmente, um vulcão, geralmente, tem um formato cônico, como um triângulo. Não é regra. Você vai ter vulcões com outros formatos. Mas, na maioria das vezes, eles são assim por causa da idade. À medida que ele foi trazendo para a superfície o magma, o magma escou e foi formando. Então, deu a origem a esse formato cônico. Então, veja, o vulcanismo foi responsável pela formação do relevo. A partir do quê? Do magma que veio até a superfície e que foi depositado na superfície ao longo de milhões de anos. O magma deposita, resfria, solidifica. Outro material. E, assim, o depósito desse material magmático formou o vulcão. E a gente já sabe, vulcões ainda estão em atividade. Muitos ainda estão em atividade. Muitos adormeceram. Significa que eles podem acordar um dia e voltar a expelir o magma. Outros, eles deixaram de existir. Aqui você vê no desenho quais são as partes que compõem o vulcão. Dá uma olhadinha. Aqui por onde o material magmático sai, eu chamo de, olha lá, plugue. E de onde vem esse plugue aqui, esse orifício? O magma vem da área que a gente chama de câmara magmática. Câmara magmática. Então, esse orifício grande por onde sai é a cratera, que é mais conhecido. A câmara é por onde o magma sai e a cratera é esse orifício aqui. Eu vou ter, na maioria, os vulcões tem o formato cônico, né? De um cone. Eu vou ter junto com o magma, vai sair a nuvem de fumaça. Pode sair partes da rocha aqui, ó, sólida, que você tá vendo aqui, ó. Pode sair junto. Então, sai o magma, sai fragmentos rochosos e sai nuvem altamente tóxica. Aqui você tem um slide pra você entender. O cone é o formato do vulcão. A cratera é aquele buraco lá do topo por onde a lava sai. Chaminé é um canal interno, aquele duto assim, né? Chamado chaminé e abaixo da chaminé tem a câmara magmática. A lava é o nome que a gente dá ao magma, ao material magmático, né? Então, veja que eu tenho vulcões em várias regiões. Mas onde ocorrem esses vulcões? Onde tem limite convergente das placas tectônicas? Vamos recordar? Na unidade 3, a gente estudou sobre o limite das placas. Fala pra mim, esse é o limite? Convergente, muito bem, convergente, esse é o divergente e esse é o transformante. Convergente, divergente, transformante. Nos limites convergentes, ou seja, entre uma placa e outra, é onde ainda podem ocorrer vulcões. Onde eles podem ainda estar em atividade. Não é possível prever quando o vulcão vai entrar em atividade. Mas, né, sabendo do histórico daquele vulcão, os governos, então, eles criam todo um sistema de segurança pra que as pessoas não fiquem próximas de um vulcão ativo. Aqui você tá vendo as placas tectônicas que existem e os limites. Tá vendo as setinhas em preto mostrando? Onde elas estão convergentes, são áreas que têm vulcões. Agora, presta atenção, eu falei do vulcanismo. Como é que o vulcanismo é responsável pelo relevo? A partir do magma, da lava, que é trazido pra superfície e vai depositando, vai formando camadas, resfriam e vai formando cadeias de montanhas, serras. Uma outra atividade, tá aqui no seu slide, ó, tectonismo. O que é o tectonismo? O tectonismo se caracteriza pelo processo em que placas tectônicas lentamente podem se aproximar ou se mover lentamente sobre o manto. Então, o tectonismo ocorre por ação das forças de compressão entre as placas tectônicas. Por que forças? Porque eu tô falando de gigantescas rochas. As placas tectônicas são gigantescas rochas sólidas. E qualquer movimento pode fazer com que elas, quando estão movimentando próximas, elas tenham alguma parte delas que se encontrem. Então, é um processo, né, lento. Que vai, né, já acontece já há milhões de anos. E o que pode acontecer aqui na superfície quando essas placas estão movendo aqui, ó? Elas estão movendo aqui e nós estamos aqui nessa camada, certo? Ó, as placas se movem aqui e nós estamos aqui. O que pode acontecer? Nós já aprendemos, olha, pelo esquema do desenho. Você tem aqui um movimento, olha aqui, ó, de duas placas. Você tá vendo elas aqui, ó, mostrando na setinha. Fazendo um movimento convergente, certo? Você tá vendo aqui que nesse movimento eu tenho energia sendo liberada. Um vulcão. Olha lá, o tópulo lá do vulcão. Esse vulcão, então, aqui ativo, né, formou o quê? Essa cadeia montanhosa, um material magmático, né, sendo lançado milhares e milhares e milhares e milhões de anos, formou, né, uma sucessão de montanhas. O que pode acontecer também é que duas placas, quando se movem, elas podem fazer com que a superfície aqui, ó, se eleve, dobre, né, o que a gente chama de dobramento. Então, as placas tectônicas fazendo um movimento convergente pode fazer com que o material aqui acima, como eu já mostrei pra vocês, dobre, formando cadeias, né, montanhosas. Onde eu tenho esses dobramentos? Olha aqui no mapa pra você ver. que há muitas cadeias montanhosas que se formaram a partir do dobramento. Dobramento feito a partir do quê? Da energia aqui dessa placa tectônica que se encontrou com a outra e essa energia dobrou a parte de cima. Ó, eu tenho, nós já falamos também um pouco da origem dessas montanhas, mas veja, eu tenho três cores que eu quero que você preste atenção. A cor amarela refere-se aos dobramentos mais jovens. Jovem é, sim, uns 250 milhões de anos atrás, entendeu? Eu tenho uns dobramentos que são mais antigos, né, vai uns 300 anos. E eu tenho essa parte aqui, ó, que é um marrom, né, que são aquelas formações de acúmulo de material magmático, da época do vulcanismo. Então, da época do vulcanismo, eu voltei um depósito de muito magma e o resfriamento dele formou extensas cadeias. Então, a superfície da Terra é formada por um relevo de tempo diferente, não é? Então, aqui. Os mais jovens formados por dobramento foi quando, né, a superfície passou por isso aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Essa aqui é uma placa e aqui é outra. Veja o que acontece quando as duas placas fazem o movimento no mesmo sentido, ó. Viu? Conseguiu perceber aqui? Que eu dobrei aonde a energia, né, foi concentrada? Dobramento exatamente por essa pressão exercida, né, por duas placas que se movem assim. Então, veja, eu tenho aqui, ó, toda a extensão do continente americano, na costa oeste, em amarelo. Aqui formou a cordilheira dos Andes. Lá na Ásia, eu não sei se você está vendo o meu cursor, eu acho que sim. Aqui na Ásia, você está vendo também, ó, essa porção aqui, ó, no norte da África, no sul da Europa e aqui na Ásia, aconteceu o mesmo processo, né? Formou a cordilheira do Himalaia. Então, vou dar uma olhadinha. E essa, esse ocre, que é esse amarelo mais forte, é formado também de dobramento, mas esse dobramento, né, é mais antigo do que o de extensão amarela. Olha aqui pra você ver. Nós chamamos essa força que faz a Terra dobrar de orogenia, né? Ou você vai ouvir a palavra orogênese, né? O que que é? Essa orogenia é o resultado de dois processos, né, que são distintos e ao mesmo tempo são semelhantes, que é o dobramento pelo movimento convergente, que a gente acabou de falar, convergente, duas forças atuando na mesma direção dobrou. Pode ser também aqui, ó, quando há um movimento de quê? Transformante. Quando você tem duas placas que passam próximas e há uma rachadura aqui, ó, uma falha, né, por causa do desnível. Dois movimentos, o convergente e o transformante, podem modificar o relevo aqui na superfície terrestre. O esquema aqui pra você entender, ó, o que que a palavra orogenia significa? É uma palavra que vem do grego, oro significa montanha e genia, ou de gênese. Lembra aquele primeiro livro da Bíblia? Gênesis. O livro Gênesis na Bíblia conta o quê? A formação do mundo, criação divina. Então, orogenia significa a origem das montanhas. Como é que as montanhas surgiram? Dois desenhos aí pra você ver, ó. Por dobramento, olha as setas. Quando eu tenho placas tectônicas se movendo na mesma direção, as placas estão aqui embaixo e a superfície enrugou, dobrou. Formam-se cadeias montanhosas. E aqui, quando eu tenho placas fazendo um movimento transformante, que nesse momento em que elas passaram, rachou aqui em algum lugar, provocou uma falha, né, e aí dá o termo de falhamento, tá? Então, essa energia, tanto, né, do dobramento quanto do falhamento, é o que nós chamamos de ação o quê? Tectônica. Por causa de ser a origem das placas tectônicas. Aqui o esquema pra você ver. Onde hoje, né, chamamos o país de Índia, esse bloco que você tá vendo, ele saiu lá do sul, onde a Antártica se rompeu e foi subindo, subindo nessa direção. Olha a setinha. Foi na direção ao bloco da Ásia. E a Ásia estava no sentido assim e a Índia assim. Então, ó, convergente. Quando encontrou, olha lá pra você ver, no limite de uma com a outra. Tá vendo aqui, ó? O limite da Ásia com a Índia formou essa extensão gigantesca de montanhas, porque dobrou. E é o que chamamos hoje de Cordilheira do Himalaia, representando a extensão de montanhas mais altas do mundo, com um pico lá dessas montanhas, chamado Pico do Everest, que é o pico, o ponto mais elevado do planeta, tendo 8.848 metros de altura. Consegue imaginar, gente, o que é 8.848 metros de altura? Muito alto. Tão alto que, olha aqui no desenho, você tá vendo que tá branquinho, mostrando que lá não chega calor algum. É um gelo eterno, nunca derrete. E também, né, o Himalaia se tornou um ponto turístico muito apreciado, principalmente para os aventureiros que, oh my God, adoram, né, superar seus limites. Eles praticam um esporte mundialmente conhecido, que é o quê? Escalada, né? Eles escalam o Pico do Everest. Perigosíssimo. Mas, né, o homem adora fazer isso, né, superar seus limites. Até brasileiros já escalaram. Quando eles chegam lá no Everest, eles vinham com a bandeira lá do país para dizer aqui, chegou um brasileiro, um inglês, um holandês, um americano. É uma região, né, conhecida pela beleza natural das altas montanhas cobertas de gelo. Então, os Himalaias, né, porque são cadeias, montanhas, formaram pela colisão da placa indo-australiana. Por que indo? Porque esse bloco aqui, oh, eu não vejo, mas debaixo da água ele continua e depois lá na frente ele sai e forma a Austrália. Mas é um bloco só. Uma parte submersa, uma parte emersa. E aí é o bloco indo-australiano. Então, a Índia hoje, ela não faz parte da Ásia. A placa sobre a qual a Índia está sentada é a placa indo-australiana. A colisão entre essas duas placas, né, a Índia com a Ásia, deu origem a esse enrugamento que é a cadeia montanhosa do Himalaya. Outro elemento, então, também, que pode formar e também transformar o relevo são os terremotos. O que são? Os terremotos a gente vê nos noticiários, a gente, né, assiste alguns documentários mostrando. Como ocorre um terremoto? Ele ocorre pelo deslocamento também das placas tectônicas que estão sob o manto, olha só, bem parecido com o que a gente acabou de falar do tectonismo, né, esse tectônismo que dá origem, então, à formação das montanhas. O terremoto é uma consequência também do deslocamento das placas, só que o terremoto não constrói, né, o terremoto destrói o relevo. Concorda comigo? Chamamos também os terremotos, né, de abalos sísmicos. Ocorrem quando placas tectônicas se chocam e a energia produzida chega na superfície e modifica o relevo. Ou, né, modificando, ele também está criando uma nova aparência. Concorda comigo? Entenderam? Se eu estou falando que o relevo é o quê? Aparência do lugar, um terremoto, ele destrói e modifica criando uma nova aparência do relevo. Os abalos sísmicos são terríveis. Tem forças, né, devastadoras. Dá uma olhada nessa imagem. Você vê aqui que prédios pareceram que eles foram como um brinquedo de dominó. Quando você empurra, aquele... Imaginar uma estrutura de um prédio desse tamanho, que é bem gigantesca, sólida, forte. Mas a energia que vem do interior é tão potente que derruba tudo. Onde ocorrem terremotos? Os terremotos só ocorrem em regiões de limite da placa. Se um lugar está perto do limite de uma placa que choca com a outra, é possível. Mas se um lugar está no meio da placa, não é possível. Só em regiões... Aonde? Próxima a limites de placas tectônicas. Daí você tem que voltar lá naquele mapa para você entender isso. Esse mapa aqui. Então, onde é possível? Aqui, na placa de Nazca, o limite aqui, entre a placa de Nazca e a sul-americana, é possível? É. Chile, que está aqui. Bolívia. Está o Peru. Aqui, nessa região do Caribe. A região aqui da América Central. Aqui na costa... Na costa oeste dos Estados Unidos, a região da Califórnia. Está vendo? Eu tenho placas convergentes. onde tem placa convergente. E os lugares aqui próximos a esse limite, como você está vendo aqui, toda essa área da América, da costa oeste, está em uma região de contato de placas. Logo, é uma região de terremoto. E quem vive nessas áreas tem que se adaptar, né, gente? Porque sabe que o terremoto pode acontecer em qualquer momento. Não é possível prever. Mas é possível tomar medidas de segurança. aqui uma região do mundo também, ó. Veja aqui essa setinha mostrando. Onde está a placa das Filipinas, a placa euroasiática e a placa do Pacífico. Três placas, ó. Asiática, Filipinas e Pacífico. Aqui está o Japão. Está vendo que é a que mostrou? O Japão todo está aqui debaixo do limite dessas três placas. Daí o Japão ser um país extremamente instável. Porque ele está no encontro de três placas. Ou seja, os tremores lá, os abalos sísmicos, os terremotos, né? Três nomes que é a mesma coisa. Tremor, abalo sísmico, terremoto, são frequentes. A população japonesa, ela é desde pequena, né, educada para saber como reagir quando sentem um tremor. Eles fazem treinamento. Dependendo da região, as crianças usam um capacete, um para ir para a escola. Então, tem todo um sistema. Apesar de lá ter muito terremoto, quantidade de mortes por causa desse terremoto é muito pouca. Já, olha só a diferença de um país que se prepara. No Chile, o último terremoto que teve aqui no Chile, houve muitas mortes. Sabe por quê? Porque quando as pessoas sentiram um tremor, elas começam a correr desesperadas. e eu vi a matéria mostrando que tinha um supermercado cheio e sentiram o tremor e o supermercado só tinha uma porta de saída. Todo mundo querendo o céu ao mesmo tempo. Muita gente caiu e foi pisoteada pelas outras pessoas e morreram pisoteadas. Não porque caiu algo em cima delas. Mas é claro que um dos treinamentos japoneses, né, já ensina. Sentiu um tremor, as pessoas saem de onde elas estão e ficam em um espaço aberto. Por quê? Para que se algo cair, teto, prédio, não caia sobre elas. Mas imagino que deve ser uma sensação horrível, né? Você sentir que seus pés estão instáveis, que debaixo dos seus pés alguma coisa não está segura. Então, são os abalos sítmicos. Vamos então lá? Vamos continuar aqui. Opa! Vou voltar aqui onde nós estávamos. Então, vamos ver como é que funciona, né, isso. Como é que a gente sabe que é um terremoto. O terremoto ocorre, então, voltando, quando eu tenho placas movimentando no sentido convergente ou transformante. Aqui você está vendo aqui, ó, o esquema está mostrando um movimento transformante que provocou choque, um atrito entre esse bloco rochoso e esse daqui, essa placa e essa. Lá onde ocorreu o choque, nós chamamos de hipocentro. A origem. Hipocentro. Lembrado? A origem do atrito, hipocentro. Quando um choque, eu não vejo, mas gera uma energia. Essa energia vai subir e vai chegar na parte da superfície. O lugar aqui na superfície que sente esse abauro, chamamos de epicentro. Não confunda. A origem e hipocentro. Onde sente? Epicentro. É chamado de terremoto porque aqui é sentido na terra, aqui na superfície terrestre. Pode acontecer que é lá no fundo do mar, porque no fundo do mar não é placa tectônica também, não é a plataforma oceânica também, e é sólida, é rocha. Lá não é terremoto, é maremoto. A diferença é apenas porque ocorre na plataforma oceânica, marítima, maremoto. E aqui, terremoto. Olha só. Então, veja. O terremoto, ele ocorre com ondas primárias ou secundárias. E vai dependendo do que ele provoca na superfície, a gente vai classificá-lo. Olha só. O aparelho que foi desenvolvido em 1935 por um pesquisador chamado Charles Richter, ele criou o aparelho que vai medir a intensidade, a força, chamada de sismógrafo. O aparelho chama-se sismógrafo. O criador do aparelho, Charles Richter. Daí, em homenagem ao Charles Richter, a gente chama a escala de medição de escala Richter. E o que diz a escala Richter? Que do zero até o quatro, nessa intensidade quatro, as pessoas não sentem. Aqui na superfície, a gente tem aquela onda que chega aqui e não é sentido. De quatro para frente, aí já mudam. De quatro para frente pode causar mortes, danos, caixaduras, quebras. e de sete, de sete para cima é perigosíssimo. Então, na escala Richter, menos de quatro não é perceptível. De quatro até sete já é perigoso e de sete é altamente destruidor. Dá uma olhada nessa imagem para você ver. Ó, imagina, nessa imagem aqui passou do sete. Olha para você ver, destruiu praticamente tudo. Que aqueles prédios que estão ainda em pé provavelmente estão cheios de rachaduras. Outro fenômeno que eu falei ocorrendo debaixo da água na plataforma oceânica é o maremoto. O maremoto é responsável por isso que você está vendo essa imagem. Assustadora essa imagem que é uma tsunami. A tsunami ocorre quando eu tenho exatamente isso que eu mostrei para você. Uma energia gerada aqui no choque dessa placa com essa movimento convergente na placa placa atrito entre elas gerou energia aqui no hipocentro em casa.